E então, tu lembra da batalha do terceiro Hokage contra o Orochimaru? O que a gente pode tirar disso? A gente pode tirar que a gente pode fazer um modelo foda 3D Em menos de 5 minutos eu vou fazer um modelo foda 3D que representa bem esta batalha Primeiro a gente vai começar fazendo um cilindro Depois a gente vai escalonar o cilindro, certo? Depois já adiciona logo aqui um material Beleza? Entra no Edit Mode Coloca aqui, modo face, Ctrl I, novo material Coloca aqui esta cor e este aqui esta cor Finalizar o BPL aqui, 8 Pronto, acabei Modelo 3D Bastão do terceiro Hokage E gira Igual no anime Vou até incrementar aqui, dá uma incrementada valendo Super full Metade Então bora tirar o Rock Ó, agora sim Agora sim Acho que é um pouquinho mais claro, vamos olhar aqui nas imagens de referência Olha só Tá pronto, tá simples Easy Não é? Não é?